Em todo projeto de prefeitura, a gente precisa colocar porta e as suas cotas, janelas e as suas cotas, texto descrevendo os ambientes, configurar layer com cores e os nomes correspondentes de cada uma. E se eu te disser que tem como fazer tudo isso, deixar tudo isso pronto, para toda vez que você iniciar um projeto, já ter tudo pré-configurado e pronto, de forma que você economize muito mais tempo na elaboração dos seus projetos de prefeitura. É o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, então fica ligado. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Valadão, engenheiro civil, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma forma de economizar muito tempo na elaboração dos seus projetos de prefeitura, porque pode chegar uma hora que apareça bastante clientes, bastante projetos para você fazer, e você precisa otimizar esse tempo, certo? E para isso, eu vou te dar essa alternativa aqui, que é usando templates. Esses templates, ele já deixa tudo configurado, e todo novo projeto que você for fazer, já vai ter tudo pronto para você. Eu vou te mostrar aqui que todas as linhas de paredes estão prontas, tanto a existente regularização, ampliação, as cotas de janelas que a gente vai utilizar, todas as portas e a rotação, a angulação de cada uma delas, tanto de 70 como de 80, os blocos também estão todos configurados. E aí, eu vou te mostrar como configurar esse arquivo aqui, para toda vez que você abrir o AutoCAD, ele já iniciar juntamente com o seu projeto, beleza? Inclusive, aqui, deixa eu só mostrar, aqui também estão as cotas, tá? Tudo que tiver aqui, você também vai ter no seu projeto, tá? E se você quiser incrementar, se você quiser colocar outro bloco, é só abrir esse arquivo e ir colocando tudo aqui dentro dele. Aí, toda vez que você iniciar o projeto, todos esses acréscimos que você colocou aqui no arquivo, ele vai carregar também. Então, agora eu vou mostrar como que a gente configura esse arquivo aqui, para iniciar em todo novo projeto. Beleza, eu vou dar um zoom extend. E agora, o próximo passo é vir em Save As. Abrindo a janela do Save As, ele vai te mostrar a pasta onde o template está salvo, tá? Onde você salvou o template, que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, beleza? Abriu aqui, então, a janela, você vem aqui em Tipo de Arquivo, clica aqui nessa caixinha e seleciona o .dwt, como eu estou mostrando aqui. Clicou aqui, ele já vai te levar na pasta de template do AutoCAD. E aí, a gente seleciona um nome, vamos digitar um nome aqui, template. Vou colocar o meu nome, Lucas Valadão. Pode colocar o nome que você achar mais fácil de identificar. E aí, é só clicar em Save. Salvou aqui, ele vai pedir para colocar uma descrição. Não precisa, tá? Pode ser que apareça esse aviso para você. Clica aqui na primeira opção. E, beleza, foi salvo, tá? Feito isso, agora o que a gente tem que fazer é configurar para que ele inicie junto com todo o novo arquivo. Para isso, é só clicar aqui, vir na tela inicial do AutoCAD, clicar aqui na setinha. Nessa setinha, vai abrir algumas opções de template. E ele vai buscar o template que a gente acabou de salvar. Template é do Lucas Valadão. Cliquei nele, ele já abriu o template, tá? É aqui, DrawingOne. Isso quer dizer que esse é um novo arquivo e ele já carregou o template. Então, para provar que isso funciona, eu vou fechar tudo aqui. Fechei e agora eu vou clicar em Start Drawing. Cliquei aqui. Ele já vai carregar o template pronto. Agora fica muito mais fácil de iniciar o seu projeto e vai economizar muito tempo com isso. Todas as cotas estão configuradas, certo? Tudo configurado aqui. Os blocos de imobília estão todos aqui. Porta, janela. Aí é só começar o seu projeto. Vir em Save As ou Save, salvar e beleza. Você já pode começar o seu projeto de prefeitura. Inclusive, aqui, deixa eu mostrar. As folhas de impressão também estão configuradas. Sendo que essa folha FP aqui é a folha personalizada. Que aí você pode plotar fora do padrão da BNT. Isso fica mais fácil também para economizar folha e acaba ficando mais barato também na plotagem da papelaria. Certo? Então, é isso. Faça isso que eu mostrei no vídeo e economize muito tempo na elaboração dos seus projetos de prefeitura. É isso aí. Eu espero ter ajudado. Eu sou o Lucas Valadão e fui! Eu sou o Lucas Valadão.